Vá novinha, vá novinha, vá novinha, vá novinha A novinha senta a pampa, vá novinha Olha a jogada que ela tem, vá novinha Todo mundo sabe disso, vá novinha A pegada que ela tem, vá novinha Movimentando, movimentando, movimentando Vai novinha Vai novinha Vai novinha A novinha senta a ponta Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha 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 Movimentando Movimentando 7, 7, 7, 7, 7 Vai novinha 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 30 9, 9, 9, 10 1, 9, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 1 Tudo do KD Alemanha Alemanha porra sociais aqui é a�� máximo pra caralho solution Legenda por Sônia Ruberti